Eu não sei o que aconteceu contigo Pra você ficar tão triste assim E pensando até que é o fim Meu irmão, isto é prova Vai passar Se o mar está revolto e o vento assoprar Traz angústia ao coração E não há ninguém pra te atender a mão Mas do outro vem o teu socorro Aumente agora a tua fé O mal não pode resistir Ao poder do homem de Nazaré Ele é o leão de Judá Jesus, a estrela da manhã Faz do impossível possível se tornar O seu nome é Jeová Ao caindo ele estende a mão Não te deixar um minuto de quem Vem seu amor, depois vivo está Jesus de Nazaré Tudo que Jesus te prometeu Ele logo cumprirá Oh, não deixe de clamar Pois em breve tua vitória vai chegar Então, levante-se agora Então, levante-se agora E comece a glorificar Pois Jesus, pois Jesus presente está Deixe a tristeza de lado Comece a cantar Pois do outro vem o teu socorro Aumente agora Aumente agora a tua fé Aumente agora a tua fé O mal não pode resistir Ao poder do homem de Nazaré Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Jesus, a estrela da manhã Faz do impossível possível se tornar O seu nome é Jeová Ao caindo ele estende a mão Não te deixar um minuto sequer Vem seu amor, depois vivo está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Ele é o leão de Judá Jesus, a estrela da manhã Faz do impossível possível se tornar O seu nome é Jeová Ao caindo ele estende a mão Não te deixar um minuto sequer Vem seu amor, depois vivo está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá